Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Ronaldo Siroc e estou aqui desenvolvendo um novo trabalho, pensando aí nos meus alunos, nos momentos que vivemos atualmente, nessa época de pandemia, enfim. Aí resolvi desenvolver um projeto de videoaulas, onde eu vou abordar a primeiro momento, aulas voltadas para a leitura musical. Vou trabalhar com o pozole rítmico e também com o bona. Eu tenho acompanhado alguns vídeos que eu acho que talvez falte alguma coisa, então eu vou passar, através dessas videoaulas, a forma que eu aprendi para que eu possa passar, não somente ampliando os conhecimentos dos meus alunos, mas também que eu possa ampliar o conhecimento para todo mundo, ok? Esses vídeos serão postados na minha página do YouTube e também no Facebook. Espero que vocês acompanhem e possam aproveitar cada exercício também para o desenvolvimento musical de vocês, para melhorar a leitura de vocês. Bom, enfim, a leitura é a base para um bom aprendizado musical, ok? Espero contar com todos vocês, possam divulgar os vídeos, divulgar a página, para que muitas pessoas possam ser beneficiadas através desses vídeos. Ok? Fica assim então, gente, e até a próxima aula. Um abraço! Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a essa primeira aula do pozole rítmico. Eu vou explicar para vocês, desde o começo, de como fazer corretamente, ampliando a velocidade da leitura, para que vocês possam ler corretamente, dividir e subdividir melhor as leituras e possam desenvolver melhor aí na hora de executar um instrumento. Ok? Bom, essa será a primeira aula e vamos fazer a primeira série. Ok? Então, o vídeo vai estar todos os exercícios, tanto o 2x4, 3x4 e o 4x4. Lembrando que, para fazer o pozole, já tem que ter uma iniciação musical, tá bom? Já tem que saber os valores das notas, né? Eu vou deixar também no link, nos links do YouTube, das páginas, um local para que vocês possam ter o pozole. Quem já tiver o pozole, eu não vou passar no vídeo os exercícios, né? Então, vocês têm que ter em mãos o exercício, o pozole, o método, né? E o vídeo, vocês podem seguir o exercício, se vocês tiverem dificuldade, seguir com o vídeo. Ok? Então, vamos lá. Bom, gente, para que a gente possa fazer o exercício corretamente, precisamos utilizar as duas mãos, tá bom? Então, a mão direita, nós iremos marcar os tempos. 1, 2, 1, 2, ou 3x4, 1, 2, 3, ok? E a mão esquerda, iremos fazer a subdivisão. Para cada semínima que fizermos na mão direita, para cada tempo, iremos fazer duas colcheias com a mão esquerda, ou seja, a subdivisão. Então, 1, e, 2, e, 1, e, 2, e. Então, precisa ter uma coordenação motora. Então, antes de vocês começarem a praticar o pozole, pratiquem isso daqui, lentamente, sempre lentamente. Nunca façam os exercícios correndo, rápido. A velocidade, ela vem com o tempo, ok? Então, eu vou fazer o exercício da primeira série, o primeiro exercício, 2x4, com o metrônomo. Eu vou utilizar o metrônomo a 60 bpm, ok? Não vou fazer mais rápido do que isso, eu vou fazer todos os exercícios do pozole na mesma velocidade. Talvez, os que forem chegando mais para o final, que tem mais células rítmicas, né? Eu vou diminuir a velocidade. Tá ok? Então, vamos lá. 2x4, primeira série do pozole rítmico. Tá, 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 um. Tá, 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 um. Ta 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 Tá, 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 tá Tá, 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 é. Lembrando a todos que nas pausas de um tempo, eu falo um. Isso ajuda a você saber melhor onde você está no tempo, a não se perder. E nas pausas de colcheia, nas pausas de meio tempo, eu costumo falar e. Ok? Vamos agora, então, para o exercício 3x4 da primeira série. Mantendo a mesma velocidade, a mesma pulsação, tá? A 60 bpm. Ok, gente? Vamos lá. Tá, 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 tá. Um. Dois. Tá, tá. Tá, 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 tá. Um. Dois. Tá, 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 tá. Tá, tá. Dois. Tá, 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 tá. Tá, tá. Um, dois, e um, dois, e um, dois, e um, dois, E um, dois. 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 E um. E um, dois. E um, dois. Tá, 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 e tá, 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 e. Tá, 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 e. Estamos fazendo o exercício ainda de forma bem lenta. No decorrer dos exercícios, quando vocês adquirirem um pouco mais de confiança, vai ser possível aumentar um pouquinho mais essa velocidade. Vamos agora para o exercício 4x4 da primeira série. Ok? Vamos lá. Um, dois, três. 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 Um. Bom, chegamos ao final da primeira série. Geralmente, eu peço para que os meus alunos fiquem durante uma semana praticando essa série. Uma série por semana. Ok? Então, espero que possa ajudar vocês a estudarem essa série e possam desenvolver ainda mais na sua leitura, colocando todas as células rítmicas no seu devido tempo. Ok? E, na próxima aula, estaremos com a segunda série. Espero vocês. Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.